Doutora, o que é pior? A violência física ou moral? Ai, a psicológica, a emocional também é muito ruim, porque ela vai minando completamente a autoconfiança, a segurança, a autoestima. A mulher acha que ela é um lixo e que ela não tem como sair daquela situação. Inclusive, algumas tentam suicídio, né? Sim, todo abuso físico vem acompanhado do abuso psicológico, o abuso emocional. A CIDADE NO BRASIL